E aí galera do Youtube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás aqui no Youtube E também a sua rede de Death Notes aqui no Youtube galera, dessa vez mais um vídeo sobre Death Note Só que não vamos falar de Light, de L, de Matsuda, de Missa, não se preocupem Nós vamos falar sobre os Shinigamis de Death Note Afinal, muita gente só conhece o Ryuki e a Ren, que são os Shinigamis mais famosos da série Só que galera, a série já apresentou pra gente um total de mais 12 Shinigamis fora o Ryuki e a Ren Então a gente vai falar aqui nesse vídeo pra vocês o perfil desses Shinigamis Então qual que é a classificação dos Shinigamis deles, o grau de hierarquia que eles possuem no mundo Shinigami O que eles gostam, o que eles odeiam, quais são as suas características, sua personalidade e também o que ele gosta Claro que a gente já adianta que tem alguns Shinigamis que a gente não tem como pegar muita informação Porque apareceram poucas vezes Mas já é alguma coisa a mais pra vocês verem Lembrando que a gente nunca faz as coisas aqui pelos cotovelos A gente pegou as informações direto do databook, route to read de Death Note Então, sem mais delongas, Alipio, pelo amor de Deus, roda essa vinheta Mas antes, por ser um vídeo de Shinigami, nós vamos deixar as coisas mais sombrias, galera E agora que as coisas ficaram mais sombrias, nós apenas pedimos Alipio Solte a vinheta E antes de dar início aqui ao vídeo, queremos ressaltar apenas uma coisa Regras de Death Note Seção 36, regra número 1 Embora existam Shinigamis machos e fêmeas Não lhes é permitido e nem possível manter relações sexuais com humanos Também não há relações sexuais entre Shinigamis Então, pra começar, vamos começar com o nosso bom e velho amado Ryuki A classificação Shinigami dele, ou seja, a posição dele na hierarquia Shinigami é 6 Ele é do sexo masculino O que ele adora, maçãs e jogos O que ele odeia, tédio Personalidade, curioso e flexível Características Corpo grande e dotado de 4 membros Possui penas nos ombros em que lhe permite guardar suas asas e também maçãs Em sua cintura, possui uma bolsa exclusiva para guardar seu Death Note E o seu objetivo atual é tentar acabar com o seu tédio Próximo Shinigami é a Ren Sua classificação Shinigami é 4 Sexo, feminino Então, sinto muito aí você que assistiu o Death Note dublado Que a Ren tem voz de homem Não, não é homem Ela é fêmea, mulher O que ela adora é afeição E o que ela odeia, na verdade não é o que ela odeia É quem ela odeia, é o Light e a Gami Sua personalidade, ela é fria e ponderada Mas possui um coração afeituoso Suas características, seu corpo é revestido por algo que lembra muito ossos E ela não veste nenhum tipo de roupa Os ossos aguçados e salientes dos ombros Transformavam-se em asas quando ela queria voar E o seu objetivo, lógico, quando ela estava viva Era cumprir o legado do Jellows E também proteger a Missa O próximo Shinigami é o Shido Sua classificação na hierarquia é 8 Seu sexo é masculino O que ele adora, chocolates Assim como o Melo O que ele odeia, fantasmas Sim galera, existe um Shinigami que odeia fantasmas Sua personalidade é medroso e esquecido Apesar de ser um Shinigami um cara medroso Suas características A cabeça dele parece estar enfaixada Com exceção dos olhos e da boca Que não estão cobertos E seu corpo parece estar coberto por panos rasgados E o seu objetivo, por incrível que pareça É não perder mais o seu Death Note O próximo Shinigami é o Jellows A sua classificação na hierarquia dos Shinigamis é 13 Seu sexo é masculino O que ele adora é a Missa Amani E o que ele odeia é escrever Ele possui uma personalidade gentil Suas características, né Ele possui um corpo todo remendado e frágil E ele também só tem um olho E seu objetivo, quando ele estava vivo Era proteger a Missa Amani O próximo Shinigami é Harmonia Justin Bayond LeMason Sua classificação na hierarquia é 2 Seu sexo é o masculino O que ele adora, joias e cigarros O que ele odeia, corvos Sua personalidade é paciente e conselheiro Suas características são que ele domina todas as regras do mundo dos Shinigamis E ele é uma figura renomada e respeitada lá no mundo dos Shinigamis Ele recebe muitas consultas de outros Shinigamis E possui até mesmo a confiança do Shinigami Dayu E ele sempre é visto sentado num trono feito de crânios A próxima Shinigami é a Dalil Sua classificação na hierarquia dos Shinigamis é 3 Seu sexo é feminino O que ela adora são artefatos metálicos E o que ela odeia são lugares claros E ela é uma Shinigami de personalidade bem desinteressada Então ela não está nem aí com nada Suas características são Principalmente ela não possui interesse nenhum no mundo dos humanos Ela adota um estilo oriental E também possui uma risada bem característica Ou seja, somente ela tem aquela risada Possui uma posição elevada no mundo dos Shinigamis Ficando abaixo apenas do Justin e do próprio Shinigami Dayu E o seu hobby é empilhar caveiras O próximo Shinigami é o Deli Double Sua classificação na hierarquia é 10 Seu sexo é o masculino O que ele adora, jogar e dormir O que ele odeia, trabalhar Tá parecendo muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo Sua personalidade é preguiçoso Suas características são Ele possui um corpo estilo humanoide E com o rosto coberto ao que se parece ali uma máscara de ossos Ele possui uma foice enorme E ele passa o dia apostando caveiras com o Guk A próxima Shinigami é a Meadra Sua classificação Shinigami é 9 E ela é uma Shinigami do sexo feminino O que ela ama é umidade e bananas O seu gosto por bananas veio depois de que ela veio pro mundo dos humanos E entregou um caderno pra um humano O que ela odeia é aridez Ela é uma Shinigami muito respeitada lá no mundo dos Shinigamis E suas características são que ela possui um corpo enorme Que lembra um réptil, né? Devido às escamas e às bolinhas que ela tem Possui também cauda e pintas espalhadas por todo o seu corpo O próximo Shinigami é o Guk Que eu acabei de falar dele Sua classificação na hierarquia é 7 Ele é do sexo masculino E assim como o DLW Ele ama jogar e dormir E odeia trabalhar A sua personalidade é que ele é um bom companheiro E sua característica é Ele possui um crânio de animal, né? Como uma máscara Não se sabe que animal é E usa um colar de esferas como um adorno Seu corpo é coberto por pelos brancos Com exceção dos braços, mãos e algumas partes de sua perna Ele possui uma grande amizade com o Ryuk E com o DLW O próximo Shinigami é o Zerhog Sua classificação no ranking dos Shinigamis é 5 E ele é um Shinigami do sexo masculino Que ele ama, são objetos macios e fofos E ao contrário da Meadra Ele odeia umidade Sua personalidade é que ele é um Shinigami curioso Mas às vezes ele também é um Shinigami muito rude Suas características são que ele possui Um gancho na mão esquerda E um cocar de penas na cabeça O próximo Shinigami é o Kalikarcha Sua classificação na hierarquia é 11 Seu sexo é o masculino O que ele adora? Mirtilho E o que ele odeia? Luz solar Ele é um Shinigami de um formato bastante raro Que possui uma fileira de olhos em cada lado de sua cabeça A próxima Shinigami é a Kindara Givilostem Sua classificação na hierarquia dos Shinigamis é 12 E seu sexo é feminino O que ela ama é agir violentamente E o que ela odeia é pensar E o seu crânio remendado e os dentes afiados Fazem ela parecer mais violenta ainda A próxima Shinigami é Nu Sua classificação na hierarquia é 1 Seu sexo obviamente é o feminino O que ela adora? Penitência E o que ela odeia? Barulho Ela possui inúmeros olhos espalhados pelo corpo E abaixo do Shinigami Dayo Ela é a Shinigami com o maior poder de autoridade no mundo dos Shinigamis E falando em Shinigami Dayo Temos aqui o próprio Porém sua classificação Seu sexo O que ele ama O que ele odeia Sua personalidade São todos desconhecidos E as suas habilidades são impossíveis de serem medidas E ele logicamente é o líder do mundo dos Shinigamis Ele deve ser um ancião Pois os Shinigamis chamam sempre ele de velho Sua aparência nunca foi mostrada no mangá original Porém no One Shot Que fala sobre a história lá do Shipkira É mostrado uma imagem do Shinigami Dayo Mas não se sabe se realmente é ele retratado naquela imagem Pois dizem que a sua aparência é tão impressionante Que os humanos não conseguem assimilá-la a nada do que já viram Dizem que é ele quem controla os Death Notes que são encontrados Mas não se sabe se isso realmente é o certo E provavelmente seja ele quem cria os Shinigamis Mas também nunca foi dito nada oficialmente Bom, e aqui encerramos esse vídeo Mas antes... Antes... Não, não vamos encerrar Falta um Falta um Shinigami Quem será esse Shinigami? É o Shinigami da teoria do Light Shinigami É... Shinigami misterioso Misterioso Não sabemos se ele realmente é o Light Então vamos chamá-los de Shinigami misterioso Sua posição na hierarquia ainda é desconhecida O seu sexo também é desconhecido A menos que ele seja o Light Se ele for, ele é macho, é masculino O que ele adora é ouvir histórias sobre o Death Note E o uso dele por humanos E o que ele odeia é ouvir histórias com finais trágicos Sua personalidade é interessado e paciente Suas características são Ele possui um rosto que tem um formato que lembra um crânio humano Possui cabelo desgrenhado e castanho Ele usa uma faixa vermelha na cabeça e um óculos de aviador Suas roupas lembram bastante um terno Ele possui uma foice e manca com a perna esquerda E ele carrega uma bolsa Essas características me lembram um Light Não sei porquê Cabelo castanho A faixa vermelha na cabeça que lembra a gravata do Light Aí ele usa o terno também Que o Light sempre tá abusando A foice, né? Que retrata, assim, a Deus Amancando com a perna esquerda Que foi justamente a perna que o Light levou um tiro Nossa, que coisa Muita coincidência Coincidência, né? Nossa, que estranho, né? Se você não sabe do que a gente tá falando Clica no card aqui e vai assistir o vídeo, mano E por fim, o seu objetivo também é desconhecido Então não sabemos o que ele planeja E galera, esse foi o vídeo com os Shinigamis Que foram mostrados oficialmente no mangá de Death Note Ou mostrados, né? Ou citados Se você gostou do vídeo, já sabe Deixa aí o seu gostei Também se inscreva no canal se você não for inscrito Pra acompanhar mais conteúdo de Death Note E você também pode deixar aí nos comentários A sua sugestão de vídeos para Death Note Também queremos agradecer aí o pessoal do Amino Death Note Que sempre nos apoia quando a gente lança vídeo de Death Note aqui Muito obrigado, pessoal Se você não sabe o que é o Amino Death Note Baixa aí no seu smartphone E é isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Nos vemos no próximo vídeo É isso aí Valeu Falou E... Tchau Tchau Que um xílio eu esqueço Seu nome é Death Note Ah